É Campeonato Paranaense ou Campeonato Uruguai? Porque assim, se a Federação Paranaense for vender os name rights da edição de 2023 do Campeonato Paranaense ela teria que bater na porta do CT do Caju, já que parece que esse campeonato tem dois donos muito claros e os dois são uruguais, Davi Terães e Agustin Canobi Mais um jogo contra o Operário onde a participação dos dois foi fundamental e o Atlético ele consegue sua oitava vitória em nove jogos e deve terminar essa primeira fase no primeiro lugar o que gera uma vantagem no restante da competição mas mais do que isso, dá confiança a esses jogadores, entrega sustentação a dois atletas que assim, chegaram vindo do Penharol, tem algumas boas semelhanças já atuaram pela seleção uruguaia o Canobi vem de uma temporada muito difícil de adaptação o Terães já foi diferente, se adaptou muito rápido mas parece que os dois se entendem muito bem conversam muito bem, interagem muito bem dentro de campo se conectam muito fácil e eu vou lembrar alguns lances da partida envolvendo Terães e Canobi que mostram como os uruguaios tiveram muita responsabilidade nessa vitória do Atlético contra a equipe do Operário e até agora, no Campeonato Paranaense um dos lances mais bonitos que eu tinha visto foi o gol do Arreagada que é um lance onde quatro marcadores vão no Terães o Terães encontra o Canobi, o Canobi acaba fazendo cruzamento para o Arreagada mas eu acho que teve outro lance hoje que talvez tenha superado é um lançamento de 30, 40 metros do Terães o Canobi domina dentro da área, bate chapado, o goleiro consegue tirar mas o que é aquele lançamento do Terães? assim, é um lance que contribuiu muito pouco para o resultado é um lance que contribuiu muito pouco para o jogo mas é um lance que mostra como os dois eles conversam ali dentro do jogo e dá muito certo porque o lançamento do Terães, ele é maravilhoso mas ele não é fácil de dominar a gente vinha falando sobre o Vitinho que era um jogador que vinha tendo muita dificuldade de temporizar esse tipo de lance e o Canobi faz um domínio perfeito, quase faz um golaço o que mostra como, tecnicamente, é outro Canobi em 2023 como a confiança interfere muito para que seja um Canobi mais relevante um Canobi mais decisivo um Canobi que realmente impacta, é mais influente para o Atlético e assim, merecia ter saído com o gol quero deixar isso claro o Canobi teve algumas chances algumas que ele criou de certa forma é um jogador ali muito autossuficiente na hora de batalhar, disputar criar suas próprias chances e teve chances como essa o Coed também botou ele na cara do gol em outro lance ali o Coed é um cara que compõe muito bem essa dupla de Uruguaios um trio de gringos ali que se não fosse um Vitor Bueno num nível muito alto nessa temporada para a dinâmica da equipe, para as movimentações eu acho que esse trio passaria a ser inevitável eu ainda acho que dá para ver esse trio mais o Vitor Bueno mas falando de outros lances o jogador expulso, que claramente foi um fator que possibilitou que o Atlético virasse o jogo e esse jogador expulso, ele deu duas entradas em quem? no Canobi a primeira um lance belíssimo que ele ia fazendo uma fila ali saindo da direita para dentro e ia para dentro do gol se deixasse mais um lance que a gente jamais pensaria que o Canobi de 2022 ele conseguiria fazer mostrando habilidade, mostrando uma condução de bola muito boa e o segundo lance foi uma entrada ali ele atuando pelo lado esquerdo mostrando uma versatilidade também joga pela esquerda, joga pela direita e acaba tomando uma entrada e recebe o segundo amarelo, o marcador e a partir da expulsão o jogo ele fica muito a favor do Atlético é normal que uma expulsão ela possibilite que o Atlético tenha mais espaço para construir ali e outro lance que eu achei muito significativo foi o lance do gol o Canobi mostrando a capacidade dele muito boa de condução de bola trazendo o lance para dentro o Terence enfia a bola para o Pablo e o Pablo acaba fazendo o gol então assim foram os jogadores que influenciaram claramente no resultado são jogadores que pelo nível que eles vêm apresentando a gente cria uma esperança muito grande para as principais competições porque querendo ou não o campeonato paranaense ele é essa ponte para as principais competições sabe? é um time que entra no começo da temporada ele está de um lado da ponte o campeonato paranaense ele faz você atravessar essa ponte e falando especificamente dos dois jogadores cara o primeiro de tudo é que o Atlético ele sabe que o Terence é mágico o Terence ele é o diferenciado o Terence é o que pode apresentar mais coisas diferentes sem se esforçar tanto porque o Canob é o cara do suor o cara que se dedica que se mata ali pelo time mas parece que cada vez mais é o natural do Terence apresentar algo diferente é o natural do Terence botar um companheiro na cara do gol é natural do Terence fazer uma jogada individual ali incrível fazer um lançamento muito acima da média e o Atlético ele vai usufruindo desse seu principal jogador o Atlético ele vai usufruindo desse cara que ele é diferente e ele bota o time em muitos momentos num patamar diferente porque é um cara que ele não olha além do óbvio ele olha além do óbvio ele não olha o óbvio se o Terence ele se limitasse a olhar apenas o óbvio talvez o Atlético não tivesse um meio de um nível tão alto hoje no futebol brasileiro a Rascaeta, Rafael Veiga e o Terence é o top 3 sem dúvida nenhuma e o Terence ele tá cada vez mais perto desses caras e talvez seja até mais decisivo que esses caras o Terence ele amadureceu muito nesse tempo que ele tá no Atlético o Terence ele cresceu muito nesse tempo que ele tá no Atlético o jogador que chegou em 2021 ou de 2023 é uma versão muito melhorada mas muito melhorada mesmo mais completo, mais coletivo com mais capacidade de jogar pro time e o Atlético só ganha com essa evolução e assim a grande evolução da temporada não tem discussão o Canob é a melhor surpresa da temporada do Atlético é um jogador que pouco se esperava apesar de óbvio ter uma esperança ali na recuperação ter uma fé ali que ele poderia nos ajudar cada vez mais mas cara assim não é um jogador que pulou do 4 pro 6 pra depois pular pro 8 foi do 4 pro 8 e quando você tem um salto muito grande é normal você ter uma surpresa ali porque o Canob ele vem contribuindo, participando assim, quase todo gol que o Atlético fez em 2023 teve participação do Canob tá, eu quero deixar isso claro pra vocês quase todo gol que o Atlético fez na temporada o Canob ou deu a persistência ou pressionou e roubou a bola ou participou com alguma movimentação interessante o Canob do Peró não era o cara do gol o Canob do Peró é o Canob que vem sendo agora é o cara da participação da coletividade de um jogo, às vezes, até um pouco mais discreto que de outros mas que colabora o tanto quanto o Canob ele sai do futebol uruguaio como o melhor jogador do futebol uruguaio o melhor jogador do campeonato uruguaio até vencendo por uma boa distância e eu começo a entender essa vitória dessa premiação individual porque é um cara que potencializa muito é um cara que facilita a vida de muita gente é um cara que marca por muita gente é um cara que se dedica por muita gente e principalmente pela camiseta e principalmente pelo Atlético ver a dedicação de Agostinho Canob é um exemplo para o resto do grupo se a gente tivesse 11 Canob em campo o Atlético seria competitivo ao ponto de não ter ninguém que pudesse parar ele na América Latina no final das contas a gente não tem uns Canob em campo mas a gente tem peças ali de um nível muito alto mas muito alto mesmo